Ouvi várias vezes a seguinte frase, eu não preciso de low carb ou cetogênica, porque eu não sou gordo, eu não sou gorda. Essas dietas são para pessoas gordas. Na verdade, low carb ou então uma cetogênica são sim para todo mundo. Ué, mas como assim? Se feitas da maneira correta, do modo saudável, não são dietas, são estilos alimentares, um modo saudável de se alimentar. Não é para ser feito por apenas 20 ou 30 dias, para perder, emagrecer alguns quilinhos e depois largar. São estilos alimentares para toda a vida. Muitas pessoas têm gordura visceral, aquela gordura interna, entre os órgãos, entre o fígado, pâncreas e rins, por exemplo. Em pessoas adultas, o índice de massa corporal ideal deve ser de 18,5 até no máximo 24,9. Quanto mais próximo de 18,5, melhor. Você não sabe como calcular o índice e se está acima do peso ou não? É simples. Procura no Google Calculadora IMC que vai aparecer. Pessoas que estão acima deste índice, elas têm maiores riscos de ficarem doentes e acabar morrendo. Pessoas com certa disposição genética podem comer o que quiser, a quantidade que quiser, e não engordam. Muitas vezes, estas pessoas nem exercícios fazem. Elas tendem a comer bastante, de qualquer coisa. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Mesmo que você não tenha problema com o peso, você deveria fazer low carb, começar a comer de modo saudável. Muitas coisas acontecem dentro do corpo que não aparecem do lado de fora. Se você fizer uma ecografia ou ultrassom do fígado, por exemplo, é possível que o médico descubra gordura no fígado, mesmo todas as outras coisas estarem aparentemente normais. O principal objetivo em fazer low carb, ou então a cetogênica, é diminuir o nível de insulina. Altos níveis de insulina estão por trás de tantos problemas de saúde e de tantas doenças. Eu citei 13 deles no vídeo que está na descrição aqui abaixo. E problemas incluem inflamações crônicas, problemas de visão, gordura no fígado e destroem as artérias. Para saber como está a saúde das suas artérias, por exemplo, peça ao seu médico sobre um exame chamado Dois de tomografia das artérias coronarianas. O resultado do teste deve ser zero. Se não der zero, significa que você tem cálcio nas artérias, o que não é nada bom. Mas adivinha? O alto nível de insulina contribui para isso. E além de tudo isso, o teu humor é afetado pelo alto excesso de insulina, o cansaço após o comer e a memória começa a enfraquecer. O fato é, não faça apenas pela aparência. Algo de duas ou três semanas. Construa um estilo alimentar para a sua vida. Antes de terminar, um convite. Participe da nossa aula ao vivo, dia 7 de março, às 9 horas da manhã. Eu vou mostrar como reduzir a glicose em 60,38 mg por decilitro em 90 dias. Muito obrigado e até dia 7.